Olá, abençoadas e abençoados, a paz seja Jesus Cristo para todos. Um grande beijo para as minhas amigas, a paz seja minhas irmãs amadas, um beijão para minhas amigas. Bom, a palavra de Deus diz aqui em Salmo 120, na minha angústia aclamei ao Senhor e Ele me ouviu. Amém. Hoje vamos trazer um relato rápido, breve, de um objetivo que coloquei no coração e Deus me ouviu. Né, mãe? Isso aí. Você quer acompanhar um pouquinho com a gente aqui? Vem comigo, vai. Voltamos. Não é? Isso aí. É, bom, nós vamos contar aqui um pequeno testemunho, né, que Deus é vivo na nossa vida, né? Fabíola pôs no coração dela, né, ficou orando, pedindo a Deus que ela queria comprar um ar condicionado, né, para a casinha dela, né? É, começou a pedir a Deus, ficou orando, orando e a gente também ajudando ela a orar. Deus é muito bom na nossa vida, aí ela ficou procurando no Facebook, né, e achou um ar condicionado. Não, depois de muitos ar condicionado que a gente passou, que estava difícil de achar. O mais em conta, assim, dentro do meu orçamento, é, quando achava de 10 mil, porque eu precisava de um 10 mil por causa do meu quarto, tamanho do meu quarto. Não é, mãe? Isso. Os 7.500 não ia me servir muito, ainda mais em dias quentes. E aí, é, achávamos mais 7.500. Quando achávamos de 10 mil, sempre era 220, e nossa rede é 110, né, mãe? Isso. Não tem um 220 aqui. Minha mãe até tem, mas na outra casa, aqui nessa residência onde eu moro, só tem 110. Não é, mãe? Verdade. Aí, começamos a orar, né, e ficou muito tempo orando, orando, e... Eu confesso que tinha perdido as esperanças, eu confesso, Deus até me perdoe, mas eu já tava já acabando um pouquinho a esperança aqui, já tava chegando nos dias quentes, e a gente sabe, né, que nos dias quentes o valor dos ar condicionado ia aumentar, né, mãe? Verdade. Aí o pai dela falou, ó, Fabi, ficou orando, que Deus já te abençoou, e ela não acreditou que Deus ia abençoar ela, né? E quando achamos um ar condicionado em conta, depois de muito, mas muita luta, muita procura, meu pai ia, acho que uns 15 dias depois, meu pai ia lá em Guapimirim, que esse ar veio de Guapimirim, né, mãe? Isso. Meu pai ia em Guapimirim depois de 15 dias, aí o rapaz me passou que tava precisando vender o ar logo, eu falei pra ele, então, se casa até lá, meu pai quando foi em Guapim. Ainda tiver, o somo não tiver vendido, a gente vê como é que fica, né, mãe? Mas eu achei que 15 dias ele já ia despachar o ar, já, né, mãe? Já ia ter conseguido vender. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, que Deus faz, ele não conseguiu vender, ficou bastante tempo com ele o ar. E aí, se passaram 15 dias, e esses 15 dias, meu pai não pôde ir em Guapimirim. Isso, não pôde ir. Ficou mais um tempo, eu acabei gastando o dinheiro que eu tinha, né? E o carro deu um pequeno probleminha, né? Meu pai tava consertando o carro, então eu só podia ir lá de moto. Ele foi de moto, mas aí antes dele ir, um dia antes dele ir, de noite, o rapaz entrou em contato. Mandou mensagem pra família. Aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Estou sem dinheiro, nesse exato momento não tenho dinheiro pra poder, o valor do ar, não tenho valor do ar, né? Meu pai tá com o carro consertando, e agora, como é que eu vou fazer pra poder buscar o ar e de onde que eu vou tirar dinheiro? E aí, Deus, é tão bom que eu tinha colocado o celular pra vender, o meu celular, que eu tô até sem celular, né? Tô gravando, tô gravando pelo celular da minha mãe, que sempre gravamos por aqui. Mas aí, se eu precisar utilizar, eu tô utilizando dela. Então, tava um tempinho já pra vender também, né, mãe? Eu já tinha colocado um tempinho pra vender. Nesse exato momento que ele mandou mensagem, não demorou nem meia hora. Gente, foi de Deus. Como é que Deus faz as coisas? Às vezes a gente acha que Deus esqueceu de nós, né? Mas nunca esquece. Acha que Deus não está nos ouvindo, nossas orações. Ser humano pode esquecer de Deus, mas Deus nunca esquece de nós. Você pode orar, orar e falar, Deus não tá me escutando, meu Deus, mas escuta assim, é tudo na hora certa do Senhor. Quando Deus fala, é agora, é agora. Como foi com a Fabiola, aí aconteceu o quê? E Deus confirmou, exatamente, né, que ele não tinha esquecido das minhas orações, né? Não tinha esquecido e Deus me honrou, né? Mesmo eu perdendo as esperanças, Deus, ele mostrou que ele é Deus na minha vida. E aí, como as coisas são de Deus, são tudo confirmadas. Nesse exato momento, nem dentro, foi muito rápido. O rapaz mandou mensagem, eu falei, meu Deus, agora o que eu vou dizer aí? No mesmo dia. Tô sem dinheiro, vou perder o ar-condicionado, meu pai tá com o carro consertando, não tem como me buscar de carro e agora o que eu vou fazer? E aí, não deu 20 minutos, uma pessoa me manda mensagem, dizendo que queria o celular, né? Contraste o celular. Aí, tá, eu falei, pai, o senhor leva pra mim? Ele foi lá, tá, tudo bem, levou pra mim, pegou o dinheiro. Aí eu falei, agora, eu tô com dinheiro, mas o que eu vou fazer pra poder buscar esse ar-condicionado? O senhor vai de moto, o senhor não tem como trazer de moto. Como que vai fazer isso? Como que a gente vai resolver isso, que eu não tô vendo saída? Aí, meu pai falou, não, vamos ver como faz, vamos lá, eu vou conversar com o rapaz, de repente ele vai até um ponto lá, bota o ar-condicionado comigo dentro do ônibus, e aí sua mãe traz e eu venho de moto atrás. Até então, beleza. Mas como é Deus, é Deus na nossa vida, ele mostra, né? Ele abençoa, confirma e mostra que é benção de verdade, né, mãe? Que foi ele que concedeu na nossa vida. E aí, meu pai foi lá, conversou com o rapaz, esse rapaz super gentil, super gente boa. Um beijo pra sua mãe, beijo pra ela, e obrigado ao, como é o nome do irmão que vendeu? Juninho. Juninho, muito obrigado ao Juninho que nos ajudou, um beijão pra sua esposa, pra suas filhas, muito obrigado. Então, meu pai conversou com ele, e ele acabou, o que resolveu foi, meu pai deu o dinheiro combustível a ele, ele trouxe o ar-condicionado aqui em casa, graças a Deus, Deus seja louvado, o ar-condicionado tá aqui há uma semana, e hoje é domingo, eu vou postar esse vídeo amanhã, amanhã, na segunda-feira de manhã eu vou estar postando esse vídeo. Hoje, no domingo, faz uma semana que o ar-condicionado tá aqui, funcionando perfeitamente, é um ar-condicionado, aqui ó, pra só ver, né, não é um ar-condicionado novo, assim, de última geração, mas ele é muito bom, meu pai abriu ele todo, meu pai tá limpando, higienizando, né, e lubrificando o ar-condicionado. Tudo como mostrei, tá, higienizou ele todo, né, higienizou, e aí, viu as peças por dentro, ele tá super, super conservado, vai ser um ar-condicionado pra muito, muito, muito tempo, né, e eu tô grata a Deus, né, porque agora chega nessa época de calor, já tô aqui, ó, suando, né, já tô aqui suando, porque o ar tá desligado, mas agora, é, eu vou botar minhas crianças pra dormir, de tarde, nesse calor, eu já, né, ligo o ar-condicionado, refresca bem pra minhas crianças aqui, né, eu estou muito grata a Deus, vou conseguir dar um confortozinho aos meus filhos, que toda mãe, é, é, que é mãe de verdade, sente-se feliz ao, dá o conforto, né, aos filhos, né, e eu tô muito grata a Deus, que Deus mostrou que Ele é Deus na minha vida, né, cada dia mais abençoando, e eu vim aqui compartilhar com vocês a nossa alegria, né, quando vocês fazem parte da nossa família, a gente tá compartilhando a alegria do Fabíola, né, e a minha, que é a mãe também, né, fica muito feliz quando os filhos, quando a Deus abençoe os filhos, filhos, é, tem aquilo que eles querem Deus dar, a gente também fica muito feliz, né, Arthur, pela felicidade dos nossos filhos, você gostou do ar-condicionado? Feliz pela felicidade dos meus netos também, né, gostou, meu filho? Gostou, Arthur? Você gostou do ar-condicionado? Gostei! Você gosta do ar-condicionado, filho? Agora! Gosta fresquinha? Hã? Dá um beijo, joga beijo pras irmãs! Manda um beijo! Bons beijos pras amiguinhas, pras irmãs, pras amadas, né, e é isso, pessoal, o vídeo de hoje é um relato breve, né, e eu estou muito feliz, né, e agradeço a todos vocês de fazer parte da nossa família, de estar aqui inscrito no nosso canal, se você gostou, pode curtir esse vídeo pra nos ajudar, tá? Se você não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal, compartilhe, né, é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus! Tchau! 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 Tchau!